Bairro Sagrado da Família Transbordou mais ou menos ali, passou por cima, a água arrancou os paralipífilos e a tubulação Aqui sim cai Lar do Idoso Uma cratera no meio da rua A água subiu mais ou menos ali um metro para cima da rua A água subiu mais ou menos ali A água subiu mais ou menos ali um metro para cima da rua